Pessoal, bem-vindos ao nosso curso de atos de ofício para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E aí, primeiro, claro, aqui nesse contato inicial nosso, algumas breves considerações, tá? Estamos à distância, mas o fato de estarmos à distância não quer dizer que a gente não possa ter uma interatividade. Primeiro passo aqui em termos de estrutura do nosso curso, o ProLabor disponibiliza a vocês canais de comunicação. E aí, então, por gentileza, qualquer dúvida, tá? Assim, na largada, fiquem à vontade para mandá-las, ok? Que a gente vai ter todo o prazer do mundo em responder. Que a gente vai ter todo o prazer do mundo em fazer com que vocês entendam esse conteúdo. Que nós aqui vamos trabalhar com vocês com todo o carinho do mundo. E um privilégio estar aqui nessa sala de aula virtual com vocês. E um enfoque que eu acho muito importante, que é um diferencial do ProLabor. Qual? Ele nos dá uma oportunidade, que às vezes outros cursos não nos dão. Qual? De trabalhar com a carga horária suficiente, ok? A direção sempre foi, e falo isso de cadeira, muito, como é que eu vou dizer? Muito correta em perguntar para a gente, precisa de mais aulas? Sem que isso onere você que está aí do outro lado da tela, ok? Isso é um diferencial, sem dúvida nenhuma, do nosso curso. Então, nós vamos trabalhar com vocês, inicialmente, o conteúdo de atos de ofício. Mas eu preciso, antes de entrar no conteúdo, trazer algumas outras informações. A primeira é o nome, e o GC aí já gerou o nome nosso, ok? Mas eu quero deixar com vocês também, rede social, tá bom? Arroba, prof, underline, e val. O que é isso, galera? É o nosso Instagram, é a rede social onde a gente atua com mais força, ok? E é onde, inclusive, a gente também despeja muito conteúdo, põe muito conteúdo. E também acaba virando um canal de comunicação. Preferencialmente, usem um canal de comunicação disponibilizado pela casa, ok? Mas qualquer coisa também, estamos à disposição de vocês. Prof, underline, e val. É o nosso Instagram, tá bom? Ótimo. E qual é o nosso objeto de estudo? O Tribunal de Justiça de Minas é o único no país que chama esse conteúdo, que aqui nós estamos a iniciar, de atos de ofício. Vou insistir, o Tribunal de Justiça de Minas é o único na federação nossa toda que utiliza essa nominação, dividindo esse conteúdo, atos de ofício, numa parte cível e numa parte criminal, ok? Mas eu vou trazer para vocês qual é a correta nominação. Correta nominação, inclusive, empregada por todos os outros tribunais, em todo e qualquer concurso. Senhores, o que nós temos é o estudo disso daqui, ó. Direito... processual. Ok? Também dividido, claro, na parte cível e na parte criminal. Logo, nunca encontrarão exercícios em qualquer dessas plataformas que disponibilizam treinamentos, exercícios, esse nome aqui, ó. Tá bom? Então, os senhores encontrarão exercícios aqui, ó. Direito Processual, no nosso caso, Direito Processual Civil. Outro professor cuida da parte do Direito Processual Criminal. Então, a linguagem que eu vou utilizar com vocês aqui é a linguagem que é cobrada, no final das contas, na prova. A prova traz lá o conteúdo de atos, de ofício edital, assim o faz, ok? Mas, na verdade, o estudo nosso é do Direito Processual. Claro que explicaremos o que é isso. Mas, Ivaldo, por que motivo o Tribunal de Justiça de Minas é o único que usa esse nome, atos de ofício? E o que quer dizer atos de ofício? O que levou o tribunal a empregar essa linguagem e a continuar a empregá-la? Galera, muito simples, tá? Em algum momento, isso aqui, ó. Eu lido com provas do Tribunal de Justiça de Minas desde os anos 90, tá bom? Então, se quiserem saber alguma questão, tiro de cabeça aqui e falo pra vocês, tá? Em determinado momento, para as situações de nível médio, o tribunal quis perder um pouco da cientificidade do direito e, para as provas de nível médio, chamou esse conteúdo de atos de ofício. E por que essa nominação, para a gente entender e, a partir daí, dar start no nosso conteúdo? Todo processo pressupõe um procedimento, que é uma sequência de atos, aonde ali se destinaria a um provimento jurisdicional ao final. E esses atos do processo são praticados pelas partes, autor real, pelo juiz, pelo Ministério Público, quando ali ele está atuando em determinado processo, e por vários outros sujeitos do processo, inclusive por servidores. Servidores do Poder Judiciário praticam atos dentro da estrutura do procedimento. Tanto que o edital de vocês é um ajuntamento, é uma montoeira de atos processuais. Inclusive, na figura do pré-edital, a gente ali se depara com o item 1, que é enorme. Acho que vocês, por favor, se não ainda foram ao pré-edital, deem um pulo nele. E lá verificarão uma sequência de atos, atos do processo, atos do procedimento, que é onde ser ali, cobrado na prova de vocês. Então, o tribunal resolveu chamar o direito processual civil para nível médio de atos de ofício. Ok? Bom, aqui uma rápida digressão, senhores. Vocês encontrarão muito isso na lei, fica como uma dica. Requerimento. A letra é maravilhosa, eu sei. Requerimento. O de ofício. I barra O. Quando a lei processual, para a gente entender essa nominação aqui, quando a lei processual vira para mim e fala, esse ato X, ato do processo tal, há de ser realizado mediante requerimento, nós partimos da premissa de que a parte tem que solicitar que esse ato seja realizado. Se a parte não fizer esse requerimento, esse ato do processo não será realizado. Logo, existem atos do processo, explicarei, claro, que é processo com todo carinho do mundo, mas existem atos do processo, atos do procedimento, que são, na verdade, realizados mediante requerimento. Alguém solicitou e esse ato, portanto, há de ser realizado. Mas muitas vezes se depararão, isso aqui já é uma dica, tá? A ato tal pode ser realizado a requerimento ou de ofício, a ato tal só pode ser realizado a requerimento, é um dos caminhos de questões da prova do Tribunal de Justiça de Minas. Mas, volta cá. Requerimento. Mas alguns atos podem ser realizados de ofício. Atos praticados de ofício são atos que são praticados na estrutura do processo, independentemente de requerimento, independentemente de solicitação. Mesmo que a parte não requeira, esse ato será realizado e será realizado, portanto, de ofício. O juiz determinará, o servidor praticará esse ato, mesmo que não haja requerimento da parte. Um exemplo, talvez, aqui, e aí, antes de eu continuar, outra advertência, tá bom? Estamos aqui nos preparar para uma prova que a gente costuma chamar, o próprio edital assim chama, de nível médio. O que que é isso? Quando falamos de prova de nível médio, são pessoas que não precisam ter graduação em direito. Não precisam ser bacharés em direito, para poderem ali realizar a prova e, se Deus quiser, virarem aí servidores do Tribunal de Justiça. Logo, eu estou falando para pessoas já formadas em direito, bacharés, advogados, talvez, que até já ali enfrentaram e passaram no exame de ordem. Estou falando para pessoas que estão se graduando em direito, fazendo, portanto, aí, a faculdade, de direito e para pessoas que não são da área do direito, tendo ou não um curso superior em outra área. Então, o discurso, a forma de expressão, a fala nossa, é direcionado a esse público, me permitam assim, colocar com vocês, ok? Eu estou falando para pessoas que são graduadas em direito e para pessoas que não são graduadas em direito. E isso é um desafio? Claro que sim, podem ter certeza, por quê? Porque muitas vezes a gente aqui, e eu tenho esse hábito, mas eu tento me controlar o máximo possível com vocês, a gente tem o hábito, quando a gente milita em determinada ciência, em determinada ciência humana, de utilizar a linguagem que nos é própria, ok? Há uma linguagem própria do mundo jurídico, há uma linguagem própria do direito, e que muitas vezes quem não é da área não tem a percepção, não tem o conhecimento dessa palavra, dessa expressão. Então, aqui a advertência, a linguagem com a qual eu trabalharei com vocês é a que seja possível de ser entendida por todos, inclusive aqueles que não são da área do direito. Uma das reclamações que me chega muito, de, claro, professores que tentam explicar conteúdo de direito processual, inclusive, que é muito mais árido, mais difícil, para quem não é do direito é o seguinte, e, Val, não estou entendendo nada, claro que não, muitas vezes a pessoa está usando a linguagem própria, exclusiva do direito, é um hermetismo de linguagem, porque toda vez que eu falo só na minha língua, entre aspas, só aqueles que dela têm conhecimento, entenderão. Não é o nosso objetivo, tá? E por isso que eu estou falando desde o início, canal de comunicação, perguntem, como eu não tenho vocês presencial, como eu tenho vocês aqui, tão somente no mundo virtual, pode acontecer deslizes da minha parte, aonde ali eu use uma expressão, uma palavra, e que vocês não as dominem, o que é mais do que correto. Mandem mensagem, tá? E, Val, não entendi a expressão tal, não entendi a palavra tal, para que eu possa dar a vocês, principalmente quem não é do direito, esse suporte, mas vou dizer também para quem é do direito, tá bom? Então, porque por N problemas, me permitam aqui, das faculdades de direito, muitas vezes o estudo do conteúdo de direito processual civil não é muito absorvido, ok? Então, não fiquem aveixados, sejam ou não do direito, mandem perguntas, questionamentos, dúvidas. Bom, então voltando aqui, alguns atos do processo são realizados mediante requerimento, ou seja, autor ou réu solicitam ao poder judiciário e esse ato do processo, portanto, é devidamente realizado. lado outro, entretanto, existem alguns atos que são realizados de ofício, ou seja, que são realizados mesmo que não haja requerimento, mesmo que não haja solicitação, seja do autor ou do réu, um exemplo. Ato de citação. O que é o ato de citação? Por isso que eu fiz esse breve discurso aqui, alguns talvez já saibam, outros não. Quando o autor apresenta o seu pedido, petição inicial, discutiremos isso com todo carinho do mundo, e essa petição inicial é aceita pelo poder judiciário, o réu por ele ali indicado deve ser chamado a esse processo. O réu deve ter ciência para que, inclusive, possa agora, como réu, exercer aquilo que a Constituição a ele garante, a sua ampla defesa. Logo, o ato realizado pelo Estado, correio oficial de justiça vai atrás do cara, dando a ele notícia da existência dessa demanda, desse processo, e chamando ele, portanto, a participar dessa demanda judicial. Esse ato chama-se citação. Ok? Citação é esse ato de integração. Eu dou ciência a alguém que ele é réu nesse processo, abrindo, portanto, agora a oportunidade, inclusive, dele se defender. Bom, diante dessa realidade, diante dessa sistemática, não é necessário que o autor requeira, não é necessário que o autor faça o requerimento para que o réu seja devidamente citado pelo poder judiciário, o juiz, ou até mesmo o Tribunal de Justiça de Minas, o servidor, verificando que a petição inicial está correta, que ela não tem nenhuma deficiência, fará com que o réu seja citado mesmo que não tenha ocorrido nela petição inicial o requerimento. Portanto, esse ato de citação, de citação do réu, é um ato realizado de ofício, mesmo que não haja requerimento do autor, será o réu citado para integrar o processo. Deu para entender a expressão de ofício? Por que de ofício? Senhores, o que é ofício? Ofício é o seu trabalho, a sua função, o seu encargo, ok? E em razão disso, agora dá para a gente entender o que o Tribunal de Justiça fez. Atos de ofício são os atos praticados por você, servidor, em razão do seu ofício, em razão do seu cargo. E é esse o nome que o Tribunal, e apenas o Tribunal de Justiça de Minas, resolveu trazer para dentro da prova de vocês. Então, atos de ofício seriam esses atos, no contexto do edital de vocês, praticados por você, servidor, na estrutura do processo, ok? Mas o que vocês, na verdade, estão estudando, dentro da ciência do direito, é o chamado direito processual, na verdade, comigo, direito processual cível, ok? Senhores, portanto, uma breve e rápida explicação. E o segundo passo que eu tenho que dar com vocês aqui, qual? Delimitado nosso campo de estudo, tá? Ficando desde logo aqui o desejo que vocês consigam estudar com muito afinco. E também, claro, serem aprovados, que é o que a gente aqui espera, com muito carinho mesmo, podem ter certeza. Não só eu, mas é o objetivo da casa, de todos os colaboradores, da direção, tá? Que vocês consigam realmente serem aprovados. É o trabalho que a gente vai fazer com vocês. Portanto, campo de estudo nosso. Direito processual cível. Atos de ofício cível, segundo o edital. Segundo a ciência do direito e do conteúdo do edital, nós estamos trabalhando direito processual cível. E vamos estudar o quê? Leis. Ok? Porque esse dito direito processual cível, todo ele está ali devidamente baseado em situações normatizadas. E várias são as leis que regulam esse direito. Que regulam o direito processual cível. Mas existe uma em particular, que é aquela que será de maior cobrança de vocês. Existe uma, particularmente, que é a base desse direito processual cível. O chamado Código de processo cível. Que, em abreviatura, a gente chama de CPC. Ok? E aqui nós estamos dizendo que uma legislação relativamente nova. Por quê? Esse Código de Processo Civil, o que vocês vão estudar, foi publicado em 2015. Vacácio, de um ano, entrou em vigor em 18 de março de 2016. Essa é a lei padrão. E a prova de vocês cobra a literalidade da lei. Um momentinho. Um momentinho para eu pegar água, que eu estou falando aqui, desembolando da mente, sem hidratar. Tá bom? É o seguinte, galera. Principalmente para o pessoal do direito. Ah, Ivaldo, eu vou pegar um livro para estudar. Não. Você pode até pegar para absorção de alguns conceitos. Mas a prova de vocês é a literalidade da lei. É ela que há de ser ali objeto de cobrança. É ela que vai ser cobrada de vocês. E aí eu vejo a galera ralando a doutrina, não sei o que. Tem senhores, isso aí é para a prova de nível superior para os formados em direito. Prova de nível médio. Tribunal de Justiça de Minas é o texto da lei. Eles respeitam o dispositivo legal, alteram uma palavra, aonde há uma afirmativa, eles colocam uma negativa, mudam uma palavra, eliminam exceções. É assim que a prova é montada. E aí, um momentinho de novo. E é assim que vocês têm que estudar. Então aqui, agora nós vamos dar a vocês o caminho de como estudar. para essa prova para a viabilidade da sua aprovação. Tá bom? Joga para mim, por gentileza, computador. Tá aqui, ó. Senhores, sempre trabalharei com isso aqui, ó. Tranquilo? Código de Processo Civil. Lei 13105 de março de 2015. Isso entrou em vigor em 2016. Tá bom? Isso aqui está na página do Planalto. Eu sempre gosto de trabalhar, na verdade, quer ver, ó. Está aqui, ó. Planalto.gov.br. Tá bom? Eu sempre gosto de toda e qualquer legislação baixar diretamente da página do Planalto. Motivo. Atualização. Então, os senhores vão fazer para mim agora o seguinte. Lei 13105, ou Código de Processo Civil, vão baixar para o computador de vocês. Ok? Tranquilo? E nós temos uma lei que carrega mais de mil artigos. De novo. Nós temos uma lei aqui com mais de mil artigos. E, Val, eu tenho que estudar todo o código? Não. Tá? Isso aí a gente vai trazendo para vocês no decorrer aí do nosso curso. Mas baixe o código na endereza, por favor. Tá bom? E aí, depois, se for o caso, você vai pegando os principais dispositivos que aqui nós vamos conversando e vai colocando num arquivo .doc, num editor de texto. E aí, você vai fazendo as suas anotações. E, Val, essa forma de estudar funciona para esse tipo de prova, que é uma prova eminentemente normativa, funciona muito. Tá? funciona demais. Você vai deixar o código aberto lá da internet, pode ser, tá bom? Vai assistir a aula nossa aqui, documento.doc. Vai pegar o artigo sobre o qual eu esteja a explanar, vai julgar nesse arquivo .doc e lá você vai fazer as suas observações, as suas anotações. e aí você mesmo está fazendo o que? Montando o seu material, montando a sua apostila. Tá bom? Isso é muito bom porque você está ouvindo, está lendo, está digitando, está raciocinando, utilizando mais de um dos sentidos, dos sentidos humanos, para a introjeção de conteúdo. E nós vamos fazer com vocês no decorrer desse nosso curso, muito isso aqui, voltamos a lei. Por exemplo, nós vamos estudar aqui o artigo segundo do código, tá bom? O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salva as exceções previstas em lei. Perceberam o que eu fiz aqui? Vou fazer de novo. O processo civil começa por iniciativa da parte se desenvolve por impulso oficial, salva as exceções previstas em lei. Perceberam que eu dividi esse artigo em três partes? E eu quero que você me diga o que cada uma dessas partes aqui significa. A primeira delas, quer ver? A o processo começa por iniciativa da parte. Senhores, falem pra mim, por favor. Em regra, o processo civil começa de ofício ou mediante requerimento. Pronto. O processo se inicia mediante requerimento. Joga de novo. Tá ali, ó. a lei fala pra mim que o processo começa por iniciativa da parte. Logo, ele não começa de ofício. É mediante solicitação que a pretensão que o direito da parte há de ser devidamente discutido dentro do direito processual civil. Salva as exceções previstas em lei. Logo, é possível excepcionalmente que o próprio magistrado excepcionalmente dê início a um processo de ofício. Mas isso é uma exceção. Então, vamos lá. Em regra, o processo começa por iniciativa da parte assertiva verdadeira na prova de vocês. Em nenhuma hipótese o processo poderá começar de ofício falso. Por quê? Porque a lei está dizendo pra mim justamente o quê? Que o processo se inicia por iniciativa, por requerimento da parte, salvo exceções legais, aonde ela, a lei, permitirá que o próprio magistrado dê início excepcionalmente a processos de ofício. mesmo que não haja requerimento da parte. Sacaram essa ideia aqui, senhores? É assim que a gente estuda o quê? Para o Tribunal de Justiça de Minas. Indo à lei, entendendo a lei, compartimentando os dispositivos, se possível, em várias partes, entendendo cada uma dessas partes e ficando atento às expressões, as palavras e ao seu significado. Façam qualquer questão do Tribunal de Justiça de Minas, ok? Prova, nível médio. E chegarão a essa constatação de que o que eles fazem é replicar o texto legal na prova, utilizando dessa técnica que eu apresentei para vocês, para negativar onde é positivo, para mudar uma palavra, uma expressão chave, para dizer que não há nenhuma exceção a uma situação de ato quando existe. E é assim que nós vamos conduzir com vocês, com todo carinho do mundo, esse nosso curso. Tá bom? Mas eu ainda tenho algumas explicações a dar, notadamente, para aqueles que não são do direito, mas podem ter certeza também aí, para a galera que é do direito, tá bom? Porque aqui eu preciso também explicar para os senhores o que é processo. Como que a gente vai lidar com esse conteúdo, com essa matéria, sem realmente precisar o seu objeto. Mas para isso, próximo bloco chegando aí. Valeu.